Olá, Meticos! Olá, Meticas! No vídeo de hoje, nós vamos abrir a Lola Wild da coleção de Custom Ball de Rainbow High, que é da mesma coleção de uma das minhas bonecas favoritas de Rainbow High, que é a Demi Batista. Como vocês podem ver, essa caixa é uma caixa muito bonita. A arte que também tem na frente dela é uma arte muito bonita. A parte de trás tem as três bonecas de Shadow High, que fazem parte da coleção de Custom Ball, que é a Lola, a Elisa e a Demi. E como vocês podem ver, a caixa abre com velcro aqui do lado. E isso é muito bom, porque quando não tem velcro, corre muito o risco de quando você, tipo, abrir e fechar a caixa da boneca, você acabar rasgando, sabe? Tipo, nas caixas de Monster High, que tem aquelas travinhas de cartão. E com o velcro isso não acontece, porque, tipo, o velcro só fica encostado no velcro, sabe? E aí isso ajuda também a preservar a estética da caixa da boneca, né? Que é uma boneca mais, assim, mais bem trabalhada, toda bonitona. Dessa coleção eu também tenho a Demi Batista e eu também tenho a Violet Willow. E agora eu vou ter mais uma integrante pra minha coleção. Vamos tirar ela de dentro dessa caixa. Vamos lá, divos. A caixa dela abre aqui do lado, ó, com o velcro. E aí a boneca está aqui dentro. Por que que ela está assim? Porque eu comprei ela com o meu divo Marco, e aí eu tinha comprado ela fora da caixa, só que o Marco é tão divo que ele me mandou a caixa pra eu poder mostrar pra vocês. Ele mandou ela dobradinha, e aí agora tem a caixa dela também. Aí ela está aqui dentro. Deixa eu fechar. Olha só! Ela está precisando de uns cuidados, né? É isso que a gente vai fazer hoje. Deixa eu mostrar pra vocês o que vem com ela. Vem uma base de suporte, a garrinha e a haste já estão presos nela. Deixa eu só tirar. Ah, e aqui está o suporte dela. Eu não sei como que eu descreveria essa cor, é tipo um rosa com vermelho, tipo um magenta, claro, eu acho. E aí tem glitter também, né? Como de costume, nas Rainbow High. O paint no mesmo esquema, na mesma cor do suporte. Aqui vem o convitezinho, porque essa linha dela, né? Costum Ball, é como se fosse uma festa fantasia, tipo uma festa fantasia. E aí você está convidado para essa festa fantasia das Rainbow High. E aí todas essas bonecas da coleção Costum Ball vêm com um convitezinho. Tipo escrito, você está convidado! E aí um QR Code, que eu não sei pra que serve, eu acho que eu nunca escaneei o QR Code das Costum Ball, se você tiver interesse. E agora vamos para a boneca! Gente! Meu Deus! Nossa, essa coleção é uma das melhores de Shadow High e de Rainbow High. Meu Deus! Gente, olha a maquiagem dessa boneca! Sério, eu estou... Embasbacado! Cara, olha o tamanho das unhas dela! Meu Deus! E aí, tá! Ela é muito linda, todo mundo sabe disso, tipo, dá pra perceber. Mas qual era a minha ideia com esse vídeo? Eu já tenho uma boneca que vem com o cabelo assim, enroladinho. E aí nessa boneca, que é a Georgia Bloom, essa daí que vocês estão vendo na tela, eu não refiz os cachos dela, porque os cachos dela já vieram assim também, sabe? Tipo, muito bonitinhos, muito bem feitinhos. E aí, como o cabelo dela não veio com cola, o que eu resolvi fazer? Na Georgia, né? Eu peguei um gelzinho e fui só remodelando os cachos, sabe? Pra eles ficarem mais bem definidinhos. E aí agora eu vou fazer o teste pra ver se o cabelo dela veio com cola. Por quê? Cola não. Eu digo cola, mas na verdade é um gel pra manter o cabelo no lugar. Se ela vier com gel, eu vou ter que lavar o cabelo dela e refazer os cachos com canudos. Se o cabelo dela vier sem gel, tiver vindo sem gel, eu vou poder fazer essa técnica com o gelzinho, igual eu fiz na Georgia. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Ai, está sem gel. Obrigado! Obrigado! Ainda bem! Não vou precisar usar os canudos para fazer os cachinhos nela. E aí eu vou fazer essa técnica que eu falei pra vocês. Tô mostrando aqui pra vocês verem que os cachinhos dela já vêm muito bem bonitinhos, sabe? Muito bem arrumadinhos. Eu tô realmente impressionado. Tipo, como que esses cachos resistiram até agora, sabe? E aí, se eu preferisse, tipo, não fazer nada, ela ainda continuaria bonita, sabe? Tipo assim, você ainda consegue perceber os cachinhos assim, sabe? Sem fazer nada, sem lavar o cabelo dela, sem mexer em absolutamente nada. Tirar daqui e botar na estante. E isso é muito bom porque tem gente que não quer mexer no cabelo das bonecas, tem gente que não gosta, não sabe. E aí isso é muito bom, sabe? Quando o cabelo já vem arrumadinho assim, eu não teria trabalho, né? No caso, eu não existiria se as bonecas viessem sempre com o cabelo bonito. Então, eu gosto quando vem desarrumado que aí eu tenho alguma coisa pra fazer. E aí você poderia, né, deixar ele assim, bonitinho, mas se você é uma pessoa chata, assim como eu, vem comigo que eu vou te ensinar como é que faz pra deixar os cachinhos mais remodeladozinhos. Olha isso, gente! Que gracinha, meu Deus! Antes de a gente ir pro processo de refazer os cachinhos dela, eu vou passar a linha de costura aqui, ó. Ela tem um mini rabo de cavalo aqui que pega só metade do cabelo da cabeça e aí é preso com elástico aqui em cima, ó. Mas, como eu não quero que com o tempo esse elástico estore e o cabelo, o penteado dela se disfarça, eu vou passar a linha de costura nessa amarração pra poder deixar bem, bem preso e certificar de que não vai estourar com o tempo. Na verdade, o elástico vai estourar com o tempo, mas o que vai acontecer é que a linha de costura vai manter o penteado no lugar, sabe? Vai evitar que desça tudo e desfasta o penteado dela. Como o tom de cabelo dela é um tom muito específico, tipo, eu não vou ter esse tom de rosa, roxo, vermelho nas minhas linhas de costura, eu vou tentar chegar perto do cabelo que ela tem misturando essas cores aqui, sabe? Isso tem um nome. Eu aprendi na minha faculdade. Deixa eu tentar lembrar qual é. É uma técnica que você usa no... Quando você faz pontilismo, que você bota duas cores próximas e aí o seu cérebro identifica a mistura delas. Ah, era alguma coisa assim. Deixa eu ver. Gente, esqueci. Não lembro qual é o nome dessa técnica. Deve ser alguma coisa parecida com gestalt, alguma coisa assim. Ah, eu esqueci da minha ideia. Eu tava com... Eu tava pensando. Antes de começar a gravar o vídeo, eu vou fazer. Só que agora já passou metade do vídeo e não... Acho que já passou, né? Não vai ser o vídeo com mais... Do YouTube. Eu tava pensando, enquanto eu cortava a linha, de que ao invés de tentar chegar próximo do tom de cabelo dela, que vai ser quase impossível, eu posso simplesmente usar preto. Uma cor que ela tem na meia, no sapato, na tiara. E aí, eu acho que nem vai dar pra perceber no cabelo. Vou usar preto. E aí, como eu já tinha cortado esse pedaço de linha, eu vou deixar guardado. Porque agora que eu estou costurando com a minha máquina de costura, eu percebi que a linha acaba muito rápido. E aí, eu tenho que comprar mais linha preta. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu tava fazendo com o rosa. Que é... Fazer, tipo, uma linha grossa, assim, sabe? Com várias... Várias vindas e vindas da linha de costura pra poder fazer uma linha mais forte, mais grossa, né? E precisar passar menos vezes na amarração. Meus divos, do jeito que o cabelo dela tá assim, eu não consigo passar a linha de costura aqui dentro. Eu precisaria de uma agulha muito grossa pra poder passar essa linha aqui que é muito grossa. E aí, não dá, né? E aí, eu vou delicadamente tirar ela do suporte, tentar não enganchar em nenhum cacho. e aí, eu vou jogar essa parte que tá amarrada aqui pra cima. Tô separando aqui. Vai. Pronto. Aí, eu vou deixar essa parte aqui caída pra cá. Porque aí, eu consigo passar a linha de costura aqui atrás. Assim. Agora, segurando as duas pontas, eu vou virar ela de cabeça pra baixo e vou dar os nozinhos aqui atrás. um, dois, três. E aí, corta o excesso. E tcharam! Agora, ela está com o cabelo presinho da cor preta. E olha só como ficou legal. E agora, a gente vai precisar trabalhar na reconstrução desses cachos. É, agora não tá tão mais bonito, não. Gente, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir explicar, fazer e mostrar ao mesmo tempo. Pra essa técnica, que é, basicamente, você vai pegar um cachinho assim, Tipo, o cachinho tava aqui no meio dos outros cachinhos. Aí, eu peguei ele aqui porque ele tá bem deformadozinho, sabe? Principalmente na ponta. E aí, pra isso, você vai precisar de gel pra poder, tipo, juntar todos os fios em um cacho só e deixar ele mais vistoso, sabe? Mais, mais junto, assim, mais definido, de fato. Eu, normalmente, uso esse gel aqui, ó, que é o gel mais forte no cabelo das minhas bonecas, que ele tem uma fixação muito forte, ele deixa o cabelo duro de gel, sabe? Esse aqui, ele deixa o cabelo com aspecto molhadinho, assim, de gel, só que ele não deixa tão duro igual esse aqui. E aí, eu recomendo que vocês usem um gel mais fraquinho, assim, sabe? E aí, não tem muito segredo. É pegar o cachinho, pegar um pouquinho de gel, assim, tá vendo, ó? Eu só molhei o dedo e aí você passa no cachinho de novo. Aqui nessa ponta que tá muito espigada, eu vou passar o pente pra poder alinhar os fios e aí eu venho com o gel. Ó! Ah, gente! Olha só, aquele cacho que tava todo coisado, agora tá bonitinho! Aí, aí, a gente vai fazer isso em todo o cabelo. Eu não sei se vocês perceberam, mas as bonecas da linha Custom Ball não vêm com o segundo look. Tipo, a Demi Batista não tem outra opção de look, a Violet não tem outra opção de look. E, normalmente, eu acharia isso ruim porque o normal das Rainbow High é elas virem com dois looks, né? Mas, quando é um look bonito, babadeiro, igual o que elas vêm, eu realmente não sinto falta. Na verdade, pra ser bem sincero, eu até prefiro quando elas vêm com um look muito bem feito, sabe? Que eu não vou sentir falta de outro look porque aí eu não fico na dúvida de qual look botar. Porque tem isso, né? Quando ela vem com dois, eu fico, ai, meu Deus, qual eu boto? e aí eu tento misturar os dois, mas aí não é essa a proposta. Não é que não é essa a proposta, mas ou você deixa com um ou você deixa com o outro. Quando eu misturo, eu me sinto meio... Porque, normalmente, as bonecas não usam as peças misturadas, né? No desenho. Ai, eu nem tô mostrando, né? Meu Deus. Aqui a mesma coisa, eu pintei as pontas, porque os fios estavam muito desalinhados. E aí, olha só, eu acho que aqui embaixo eu não vou fazer essa técnica, eu vou fazer só aqui nessa parte de cima, que tá realmente, assim, muito feio. E aqui dos ladinhos, pra poder ficar mais bonito. Mas aqui embaixo, tipo, tá muito bonitinho, sabe? As pontinhas estão bem feitas, não tá tão... coisado. E aí, eu vou preferir não mexer. Nossa, isso ficou muito feio. Que horror. Acho que eu vou ter que pintear ele todo. Nossa, não tá ficando bom, ó. Eu não tô gostando de como esse ficou. Eu acho que eu vou ter que recorrer à minha varinha modeladora. Isso daqui é tipo um babyliss, só que é pra caixinhos mais fechadinhos. A curvatura dele é mais pequenininha, sabe? Eu acho que são nove milímetros. E aqui é muito bom porque você consegue controlar a temperatura, ó. 170, 160, 150, 140, 130. Que é o mínimo que ele chega. E aí, eu vou deixar aqui esquentando pra poder refazer esse cachinho, né? Que não ficou legal. Eu queria, na verdade, um mais pequeno ainda. Um com um caninho mais fininho. só que esse foi o menor que eu achei. É dessa marca aqui, ó. Que pose. Eu comprei no AliExpress. E ela vinha com uma tampinha aqui em cima. Essa daqui. Que eu desparafusei porque agarrava alguns fios. E aí estragava, né, o trabalho que... que a varinha fez. Eu vi que tem alguns modelos que vem tipo com uma alcinha aqui que você aperta e aí levanta uma garrinha. E aí você encaixa o cabelo, aí você solta. E aí ela prende o cabelo, sabe? Só que eu não achei com essa alcinha nessa curvatura aqui. O que eu tava priorizando mesmo era com a varinhazinha realmente bem fininha. Porque pra cabelo humano aquilo ali já é tipo muito fininho. Só que as bonecas são numa escala menor ainda do que os humanos, né? Então elas pedem uma coisa menor. Aí, ó. Assim. não tá 100% quente. Aí você enrola. Tcharra! Nossa! Eu arrassei demais! Meu Deus! Gente! Ó, é esse aqui, ó. Calma aí. É que são muitos cachos. É esse aqui. Ó! Meu Deus! Nossa, eu vou refazer esse aqui também. Ah, e eu sempre faço isso usando um borrifador de água pra proteger o cabelo, né? Eu acho que o correto mesmo seria usar um protetor térmico. Mas como eu não tenho agora eu vou usar água. E é o que eu venho usando desde sempre. Eu nunca tive problema de acabar queimando o cabelo dela, não. Delas, no caso, né? Que eu já usei em mais de uma boneca. Se você tiver alguma sucata ou algum pedaço de algum cabelo ou alguma mecha é melhor você testar antes do que você ir direto na boneca, sabe? Que você vai estar usando pela primeira vez vai estar entendendo como é que funciona e tal. E aí não vai ser legal se acontecer algum acidente com a boneca, né? Ah, e essa ponta não ficou legal. Poxa vida! Vou tentar refazer ela. Ai, gente, eu tentei deixar esse tutorial mais fácil tentando fazer só com gel pra mais pessoas poderem fazer ele. Só que eu tive que acabar recorrendo à minha varinha modeladora. Ah, meu Deus! Perfeito! Gente, é esse aqui, ó. Nossa, eu arrasei demais! Meu Deus! Vou deixar eles aqui. Ai, desse lado eu acho que eu acabei que eram os que estavam mais... Ai, gente, pra falar a verdade eu não tô vendo nenhuma diferença. Acho que tá sendo mais placebo. Agora eu tô meio que aceitando. Ai, tá, agora eu arrumei ela. Porque eu não dei banho, né? Eu não dei banho nela, né? Vocês perceberam isso? E eu não dei banho nela porque ela veio de fábrica, sabe? Ela tá só com cheiro de plástico. Ela não tá com cheiro de guardado. Porque se eu tivesse recebido ela de outra pessoa aí sim eu lavaria ela, né? Porque provavelmente ela teria ficado guardada estaria com aquele cheirinho de poeira que é normal, sabe? Mas como ela veio de fábrica eu achei que não tinha necessidade de lavar o cabelo dela. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai dar pra vocês verem melhor. Assim. Enrola. E aí começou a enrolar não pode demorar muito não porque já tá começando a esquentar o... a parte de cima, né? Segura um tempinho. Soltou. Meu Deus. Gente. Ai, eu queria tanto que essa técnica funcionasse nas Barbies em Monster High na Zever After High no Saran em geral, né? Porque essa técnica eu só testei no Nylon que é a fibra de cabelo das Rainbow High e das Low OMG. Nossa, isso adianta tanta vida, gente. Porque quando você usa o canudo tem toda a parte de você botar que você tem que botar com muito cuidado porque eu mostro nos vídeos e parece que é tipo dois minutinhos e tá pronto a boneca tá pronta e não. Tipo, demora muito pra você deixar todos os fiozinhos no lugar certinho pra nenhum ficar pra fora pro cacho ficar perfeito e aí depois disso você também tem que esperar secar e isso demora muito. Muito mesmo. Eu que tenho ansiedade isso é um problema. E aí fazendo transformando o cabelo dela aqui na mesa já, nossa isso é um adianto muito bom. Eu queria muito que as outras bonecas também funcionassem mas infelizmente não funcionam. Inclusive é um alerta uma dica não tentem fazer essa técnica de usar a varinha modeladora ou qualquer fonte de calor no cabelo da Barbie porque a Barbie usa geralmente saran como fibra de cabelo ou canecalão e essas duas fibras não suportam o calor muito bem. Elas derretem muito mais fácil do que o nylon. Penteou deixa eu só borrifar mais um pouquinho aqui em cima porque eu começo botando a mecha por cima, né? E aí acaba que é a parte que fica com mais tempo exposta ao calor e aí é onde eu fico com mais medo de queimar. Essa daqui eu vou enrolar pra dentro também. Ó, tá aqui. Enrolou. Começou, não pode parar porque já tá esquentando. Meu Deus! Nossa, cada caixa que sai é um prazer diferente. Olha! que lindo! Ok, agora vamos pra essa parte mais difícil que é aqui em cima que é onde realmente tá muito embolado. Ok, primeiro essas pontinhas tão me dando gastura. Ai, eu não sei por onde eu começo. Ok, isso aqui é um cacho. Ó, tá vendo que ele não tá 100% definidinho? Ele tá com frizz. a gente vai começar por ele. Aqui em cima eu vou tentar usar o gel pra vocês verem que não precisa necessariamente de uma varinha modeladora. Ah! É! Ó, agora ele tá definidinho, tá vendo? Não ficou não, na verdade. Deixa eu tentar de novo. Ai, não tá dando certo. Poxa vida! Gente, vocês vão me desculpar se eu usar a varinha aqui também? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ai, que lindo! Olha, gente! Olha que perfeição! Gente, eu tô gostando muito de como tá ficando, meu Deus! Tô me sentindo realmente satisfeito com o resultado. A única coisa que eu acho que eu tô estranhando é porque tá ficando duas texturas. Tão ficando dois tipos de cacho. Tá ficando esse cacho aqui de cima, ó, canudo, sabe? Redondinho, assim, retinho. E tem esses aqui de baixo que tão mais, tipo, mais doidinhos, assim, mais Madeline Hatter de Ever After High, sabe? Cada um pra um lado. Mas ainda assim, cachinhos. E se eu pudesse escolher, eu ia querer que todos os cachinhos fossem os doidinhos, sabe? Ai, cada um pra um lado no seu jeitinho. Mas... Mas ou é isso, sabe? Ou o cabelo fica com duas texturas ou ele ficava com uma textura e alguns cachos mais... não definidos. Aqui... Pegou a varinha? Eu acho que eu prefiro fazer cachos mais pra fora, assim. Enrolou. Aí deixa um tempinho. E aí depois, pra você não queimar a mão, você pode descer com alguma coisa de plástico. era nessa hora, sabe? Quando você tira o cacho da varinha que enganchava nesse bico aqui, ó. Que eu acho que esse bico é pra você ter mais firmeza, né? Na hora de pegar, você poder pegar aqui e não encostar na parte quente. Só que agarrava todos os fios aqui nesse negócio aí eu resolvi tirar. Gente, eu não preciso nem falar, né? Que se você for mexer com esse negócio de coisa que esquenta e você for uma criança, peça ajuda dos seus pais, ok? Não vai fazer isso sozinho, não, hein? Que isso não é brincadeira, não. Parece brincadeira, mas não é, não. Mais um cachinho. Ai, gente, ela tá ficando tão lindinha, meu Deus! E minha água tá acabando. Vou encher, peraí. Felipe, quando é que você vai arrumar as bonecas do RBD? Gente, por favor, não sufoque o artista. Eu tô... Eu encomendei sainhas jeans pra elas e aí eu estou esperando elas chegarem pra eu poder fazer o vídeo delas pra vocês. Enquanto essas sainhas não chegarem, gente, eu não vou nem encostar nelas. Quando eu pegar é pra botar uma sainha da largura de um cinto. Eu vou fazer pro outro lado também pra não ficar os cachos tudo pra um lado só. Em vez de ir pro lado de lá, eu venho pra esse. Aí, gente, ó, eu terminei de fazer. Agora ficou só uns fiozinhos chatos que não se encaixaram em nenhum cacho e aí eu vou cortar eles pra ela ficar com um aspecto mais arrumadinho. A única coisa que me incomoda nela, mas isso é fácil de resolver. Mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistir, o Deus não vai der. Ai, tá filmando. Esqueci. Gente, não, eu tô sem palavras. Meu Deus! Olha que perfeição. Sério! Ai, ela ficou pronta. Eu terminei de refazer alguns cachinhos dela e eu tô simplesmente apaixonado por essa boneca. Meu Deus! Sério! Nossa! Eu acho que essa é a boneca mais cacheada que eu tenho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, essa é a minha boneca mais cacheadinha. Ai, gente, eu tô gostando tanto dela, sério! Essa cor dela é muito bonita. Eu acho que combina muito com ela, sabe? Vocês viram, né, como é que tava o cabelo dela antes. E realmente tava me incomodando, sabe, os cachinhos que estavam mais desgrenhados, assim, com bastante frizz. E a minha ideia inicial era usar realmente só o gel pra ser uma técnica mais acessível, né, porque eu sei que não é todo mundo que tem uma varinha modeladora em casa. Mas eu acho que ela entregou um resultado, assim, que o gel não é capaz de entregar, sabe? Porque ficou muito bem modeladozinho. Os cachos estão, tipo assim, perfeitos, aquele cachinho maísa, sabe? E é muito nítido pra mim, tipo, a diferença dos cachos embaixo, que estão mais, tipo, naturais do que os de cima que estão mais artificiais, sabe? Tipo, o de cima você vê que realmente, tipo, eles foram muito bem apertadozinhos, sabe? E os de baixo estão mais, tipo, de boenas. Mas eu acho que numa visão geral, assim, ficou muito bonito. Eu consegui consertar aquilo que estava me incomodando, que eram os cachos que estavam mais dispersos, assim, com fio pra lá, com fio pra cá. E agora, o look final dela, tipo assim, o resultado dela. Gente, ela tá uma boneca incrível, meu Deus! e combina muito também com a fantasia dela, né? Porque eu falei pra vocês que custom ball é, tipo, uma festa fantasia e aí a Demi tá como se fosse de uma vampira, assim, com cores bem escuras, com uma maquiagem bem trabalhada, assim, sabe? Bem gótica mesmo. A Violet tá como se fosse de uma mulher gata, assim, bem miau, com a pelúcia e com os arranhões. E a Lola é como se ela tivesse de lobisomem. Eu, na verdade, fiquei na dúvida se não era de gatinho por causa dessa orelha que ela tem aqui em cima, sabe? Dessa tiarazinha de gatinho que ela tem. Só que de gatinho já tem a Violet, então eu acho que ela é realmente mais um lobisomem, assim, sabe? Ela tem umas unhonas na mão, ela também tem bastante pelúcia, né? Que o pelo é característico do lobisomem. E eu acho que o cabelo combina com isso de ela ser um lobisomemzinho, dela estar fantasiada de um lobisomem. Ai, que linda! Meu Deus! A Lola é uma boneca que tem uma pele rosinha bem clarinha, assim, quase branco. Ela tem o cabelo... Gente, eu não sei muito bem descrever qual é a cor desse cabelo. É tipo um rosa puxado pro roxo, só que bem vivo, sabe? Não é aquele rosa escuro, é tipo um rosa bem vivo com os cachinhos, né? Que a gente fez aqui no vídeo. Ela também tem baby hair. Eu usei a linha preta pra poder prender o mini rabo de cavalo que ela tem em cima. Ela também tem uma tiarazinha de gatinho com rendas, que é muito delicado. A maquiagem dela tem glitter na parte da sombra, ela também tem um delineado rosa e ela tem sardinhas também. O batom dela é metade uma cor, metade de outro. Em cima é um rosinha mais bebê, embaixo é um pouquinho mais puxado por lilás. o olho dela é castanho, ela tem argolas enormes com as iniciais de SH, que é Shadow High. A roupa dela é muito bem feita. Ele tem três tipos de tecido, que é uma trama rosinha mais clarinha, que os fios são entrelaçados, tem a pelúcia rosinha e tem também outra pelúcia que é mais curtinha, sabe? Sério, o jeito que os painéis estão nessa peça dela, tinha tudo pra ficar muita informação, sabe? Só que eles fizeram de uma forma tão minuciosa, tão detalhada. Gente, sério, agora que eu tô aprendendo a costurar, eu fico olhando pra essas peças, se eu tentasse fazer alguma coisa assim, nossa, eu acho que eu ia puxar meus cabelos, porque ia agarrar na máquina e eu ia querer jogar a máquina longe. Sério, essas coisas assim que exigem muito detalhe, eu fico realmente muito impressionado com as pessoas que conseguem fazer, porque você precisa de uma dedicação, de um foco, de uma paciência muito grande assim, e aí, nossa, pra fazer isso aqui, eu imagino que não é possível que foi uma pessoa que pegou e costurou na máquina, gente, isso deve ser automatizado de alguma forma. Aí ela também tem detalhes prateados, ela tem botõezinhos prateados aqui no polso, ela também tem zíper na parte de cima e na parte de baixo, ela vem com um cintinho preto, com uma correntezinha dourada, com pingente de S, de Shadow High, e também tem escrito Shadow no cintinho dela. A única coisa que me incomoda nessa boneca é porque aqui na caixa, vocês estão vendo que a meia dela vai até quase, tipo, quase chegando aqui na saia dela, e na boneca eles fizeram uma meia, tipo, até o joelho, sabe? Isso me incomoda, só que isso é fácil de resolver. Eu acho que eu vou customizar uma meia pra ela, e aí se eu fizer isso eu mostro pra vocês nos stories. Ela vem com, isso me parece muito chuteiras, porque tem o cadarço que é de verdade, tipo, o cadarço, o tênis tem um buraquinho pro cadarço passar, e aí tem um cadarço de verdade. Gente! Sério, nossa, ver esses detalhes me deixa com tanta saudade de Rainbow High, Shadow High, olha que saco. Aí é uma chuteirazinha rosinha, clarinha, quase um lilás, o cadarço é preto, e na parte de baixo tem como se fossem, tipo, eu não sei o nome disso, gente, é muito, muito hetero culture pra mim. É, mas como se fossem garra, sabe, pra a chuteira agarrar no gramado, só que no formato de salto, porque a gente tá falando de Fashion Dolls. E uma coisa que também é muito incrível são as mões das bonecas, que essa daqui, a Lola Wilde, tem unha de acrigel, gente, unha de fibra segurando o copão, além de ter as unhas de fibra pintadas em duas cores de esmalte, as mões dela também tem anéis esculpidos. Ai, sério. Nossa, é muito delicado, meu Deus! Eu tô apaixonado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse processo de refazer os cachinhos da Lola. No começo, o vídeo era pra ir pra uma direção usando apenas o gel, mas aí eu acabei que tive que recorrer à minha varinha modeladora pra poder ter o resultado que eu queria, mas acabou que eu gostei muito do resultado, tipo, ficou uma boneca muito bonitinha, meu Deus, que gracinha! E eu gostei bastante de ter mostrado esse processo pra vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo que não saiu do jeito que eu queria, mas que no final a boneca ficou bonita, que é o que importa, não é verdade? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Tchau! 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 Gente, vocês não acham que ela tem cara de Lola? porque, tipo, pra mim, Lola é quase uma aliteração na figura de linguagem que são a repetição dos sons das consoantes, tipo, Lola, 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 e isso pra mim é muito um som de mola, sabe? E aí me lembra muito os cachinhos dela, tipo, Lola. Tem alguns nomes que são mais, tipo, Eduarda, é um nome reto, assim, que corta, e Lola é, tipo, Lola. Faz sentido? Achei isso meio serestesia, sabe? Quando os sentidos se misturam. pra mim, Lola é uma mola. Como que eu descreveria Felipe? Não sei se faz sentido, gente, mas pra mim é uma alga, tipo, Felipe. A boneca que também é da coleção dela, Demi. Demi pra mim é assim, Demi. Tô criando uma nova linguagem de sinais. Lola, Eduarda, Felipe e Demi. Ganaram? do som? do som? Sim.